Nem as profecias bíblicas, nem a volta de Cristo mudam o futuro de Angélico e Luciano Huck. Kim, Eva, Benício! Hoje é dia 4º do 4º de 2020. Eu não quero mais a família do Luciano Huck me ameaçando! Olá pessoas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, vamos conhecer uma pessoa muito especial que aterroriza a vida das pessoas que passam pela rua, né? Do Rio de Janeiro, São Paulo e vários outros lugares. Simplesmente, gente, conhecida como a menina do Ministério E-Tron, né? Ela simplesmente segue as pessoas, destilando todas as suas profecias. Virou meme e hoje vamos analisar os melhores momentos. E hoje nada melhor do que chamar uma pessoa pra analisar junto comigo que é a pessoa que me persegue. Vem a Lucimar! Gente, aqui está a Lucimar. Ela simplesmente corre atrás das pessoas e diz coisas. Eu corro, corro e digo coisas horríveis. É isso mesmo. Principalmente pro prefeito. Então vamos começar o vídeo e reagir a essa maravilhosa e abençoada. Ela é abençoada, mas ela amaldiçoa. Através da bênção dela, transforma a amaldição. Pronto, pronto. E vamos lá. Gente, se tiver desfoque é porque a gente está começando a gravar hoje pela primeira vez. Ó Brasil, um dia a Angélica e o Luciano Huck quase me matou aqui, ó. Com a ajuda dessa família aqui, ó. Vou embora. Essa criança. Vai me gravando, né? Sim, você é um criminoso perigoso. Me respeita, idiota. Ei, eu nunca vi ninguém peitar ela não, você viu? Ele é corajosa, né? Ele é corajosa, mas a menina foi mais que ela. Você viu? Está me gravando, né? É mais que ela. Eita! Ele é o quê? É o quê? Um criminoso perigoso, né? É, ele é um criminoso perigoso. Meu Deus do céu. Por que ele é um criminoso perigoso? Porque ele teve coragem de peitar ela. Então, logo se vê a coragem dele, né? É uma pessoa perigosa. É, óbvio. Hoje é dia 24 de junho de 2020, ó. Essa lanchonete aqui já me agrediu. Hoje é dia Point Sampaio. É os gays deles, ó. Eles pensam que os homossexuais que o Simon fabricou são protegidos, mas não são, não. Tá? Nenhum homossexual que o Simon fabricou é protegido de ninguém. Não tem mais proteção pra gay do Simon. Acabou. A seita Simonista do Anos Destruído acabou. A seita do Anos Destruído que destrói o cidadão brasileiro. Hoje é dia 24 de junho de 2020. Hoje, Rede Record TV, meu governador João Doria, isso aqui não é paulistanin, não, ó. É gay, homossexual que o Simon criou. Simon é quem? É um demônio? Simon, eu acho que é uma... Uma doutrina. Não, eu acho que é um personagem que ela criou. Porque ela fala de Simon, aí é a religião Simonista, né? Que é a do Simon. Mas não é algo tipo satanista, não? É uma coisa que existe, parece. Que ela inventou, mas que existe uma pessoa que é Simon. Eu não sei, é uma maluquice. Mas pode ser um dos nomes do diabo, Simon. Porque, tipo, Jesus tem Cristo, tem Henri Cristo. Só nome bonito. Não, Henri Cristo, sei lá. Enfim, tem Henri Cristo. Tem, tem. Tem não. Em latim, tem algum lugar que chama Henri Cristo, eu acho. Tá inventando. Então... Aí depois é só eu que falo sem pesquisar. Ou então é discípulo de Salomão. Simon, é, pode ser mesmo. Então, aí diz que esses gays aí não são paulistanos. Do anos arrombados. Não, destruídos, menino. Eles são... Eles não são paulistanos. Eles são gays criados pelo Simon. Pelo Simon. É isso mesmo. Que são dos anos... Dos anos destruídos. Porque os viados, normalmente, eles têm. Têm um ano destruído. Principalmente os de São Paulo. Aí. Hoje é dia 6 de novembro de 2023. A tal da mulher do bumbum gigante. Perversa. Seu bumbum não é gigante, cê é uma ladra. Ladra, assassina de brasileiro. Bumbum gigante do mal. Cê vai se arrepender, Simonista. Quem é essa mulher? É, Gretchen? Será que é Gretchen? Não dá pra ver quem é. Mas mulher do bumbum grande, quem sabe é a Gretchen. Agora, ela é uma... Diz que ela é uma andarilha. Diz. É. Que eu já vi vídeo dela em Brasília. Já vi vídeo dela no Rio de Janeiro. Em São Paulo. Só falta aqui, né? Graças a Deus, não vem ainda não. Não, mas é porque ela sabe que no Nordeste ela vai se achar. Vai achar alguma coisa. Se ela for na Bahia. Manda ela ir no Ceará pra ela ver. Uma peixeira que ela vai ver. É pra ser pior que só o Frito, né? Uma peixeirada que ela vai levar lá. Por que não manda ela ir no Maranhão? Não. Encontrar o E.T. Não, porque Maranhão vai ter competição de campeão, né? Foi eu não. Você acha que se ela se bater com o Fredinho do Bolo? Pelas costas, essa aqui tá com a blusa do Batman. Sabia, Brasil? Batman é verdade. Ela escondeu, tá correndo. Mas existe o vampirismo. O Michel Temer é representante do vampirismo. E essa moça aqui, ó. Tá com a camiseta do Batman. Tá correndo da verdade. Não vai ter vampirismo. Você vai morrer em 2023. Por quê? Você tá defendendo uma religião que mata pessoas. Vampirismo. Bruxa, saimonista. Vou encerrar o vídeo, Brasil. Hoje é dia... Esqueceu. É porque ela tava tão empolgada que ela esqueceu até que dia era hoje. Ela tava empolgada com a religião do Batman. Ei, Gustavo. Se você tivesse em um lugar e alguém chegasse assim do nada atrás de você se filmando e falando assim, você ia fazer o quê, hein? Você tá me filmando? No peitão, é? Tá me filmando? Eu ia rir. Você ri com tudo? Eu já rio do nada. Imagina... Mas diz, gente. Eu fiquei sabendo que Diogo tem um talento especial. Todas as vezes que tem uma câmera apontada pra ele, ele consegue sentir. Sempre. Ele sente mesmo. Eu não sei o que acontece. Toda vez que alguém aponta uma câmera pra mim, pode ser escondido, pode ser onde for. Ele sabe. Eu olho pro... Eu já fiz o teste já. É. Na escola também, na faculdade. Sempre foi assim. Artista, né? Não, eu não sei não. O que é? Parece que... É um dom de vida. Como é? Lucifer, eu... Não, não. Saimonista. Saimon que me indica. Agora, a palavra que você me falou, quando alguém chupa o pênis de um homem e dá gargantada, golada no pênis de um homem, você não é homem não, você é saimonista. Hoje é dia 23 de agosto de 2023. Isso é crime grave. Você me agrediu com sexo. Isso é crime grave. Globo, a verdade, que é o Brasil, defensoria pública da União, criminoso, saimonista. Você tá de castigo pra sempre. A verdade... E ela é corajosa, né? Que ela vai em um órgão público cheio de gente importante, né? É a gata. Por que não prenderam ela já, né? É porque não pode prender. Eu não sei o que faz, né? Eu não sei o que faz, né? Primeiro é sem você. Com certeza. Já tava lá eu e nasci. Não é Marcela. Pagou foi Eduardo Bolsonaro. É, Eduardo Bolsonaro e a família Bolsonaro andam pagando adolescente pra vir roubar bebê do meu útero. Esses aí já tem 18 aninhos, ó. Eduardo Bolsonaro, você corrompe o cidadão. Você destrói o cidadão. E você não é adolescente, não. Ela tem 18, você tem 25, ó. Menos de 25 anos de idade. Isso é porra, baza. Crime grave, ameaça de espancamento, Eduardo Bolsonaro. Seu funcionário está no Lago de Fogo em Chofre. Mulher saimonista. Funcionário de Eduardo Bolsonaro castigado. Hoje é dia 7 de agosto de 2023, dia do meu aniversário, Globo. Meu Deus do céu. É, aí ela, 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 ela se assustou. Você viu que quando ele falou assim, baza, ela no instante, ela parou. Crime, crime de agressão grave. Você pode ser doido, mas a sua doidice tem limite. Eu não sei o limite. O pau te acha, né? Agora, quando eu vi pela primeira vez os vídeos dela, que eu... Eu achei cansado. Não, que eu vi as pessoas andando, eu achava que o áudio era colocado depois. Mas não, ela vai atrás mesmo. Falando. Porque tem um vídeo muito famoso dela, que é aquele que ela fala do Luciano Huck. Ave Maria, eu amo aquele. É, como é? Será que eu vou achar o quê? É Luciano Huck, não sei o quê. Hoje é dia 4 do 4 de 2020. Nem as profecias bíblicas, nem a volta de Cristo mudam o futuro de Angélico e Luciano Huck. Kim, Eva, Benício! Hoje é dia 4 do 4 de 2020. Eu não quero mais a família do Luciano Huck me ameaçando. Nem as profecias bíblicas, nem a volta de Cristo, nem esse governo único dos Illuminati, nem o reinado de Satanás na Terra. Nada muda o futuro de Simone e Simária. Kim, Eva, Angélica e Luciano Huck vão viver numa pobreza miserável fortíssima. Maiara e Maraísa, Fernando vão ser pobres e miseráveis. E também essa família anônima, cidadão livre, vai ser... Ela fala família anônima, símbolo de não sei o quê. Nada muda o futuro de Simone e Simária. Pode ser quem for, não muda. E de fato, elas separaram. É, acho que era isso. Isso ela já falava 4 de 2020. E Maiara e Maraísa... Tá juntando? Maiara e Maraísa disse que ela tá fazendo o show dela assim. Eu vou mostrar pra vocês. Diz que aqui é o microfone. Aí ela faz assim, ela canta assim. Ela tá bebendo cachaça pra você acabar? Bebe que o povo tava reclamando do show dela. Que diz que ela apresentou o show totalmente bêbada. Mas a Maiara ou a Maraísa? Sei lá, pra mim era a mesma coisa. Pra... Não é a mesma pessoa, né? Vai ter uma pobreza miserável fortíssima na sua vida todo dia. E vão ter o corpo completamente destruído. Pra sempre. Hoje, dia 4 do 4 de 2020, pra sempre. Não é Maiara e Maraísa que eu vou destruir cada centímetro do seu corpo. E você, Maiara Zevedo, família saimonista. Vocês vão ser destruídos pra sempre. Hoje é dia 4 do 4 de 2020. Minha equipe amada, meu juiz Dias Toffoli, por favor. Eu amo essa parte. Minha equipe amada, meu juiz Dias Toffoli, por favor. Gente, até a Maiara Zevedo foi junto. Todo mundo que canta o mesmo estilo de música, ela condenou. Menos... Então ela não gosta do sertanejo, não é? Mas ela não gosta das mulheres do sertanejo, né? Só foi mulher. Só as duplas de mulheres. E a solo mulher também. Não falou um Gustavo Lima? É. Um, um... Calma, outro. Um outro, falei muito. O sertanejo. Lua Santana. Lua Santana é mais sertanejo. Ele é universitário. Sertanejo universitário, não é? Isso é coisa de gay. Mas ele é gay. Nada muda! Você vai morrer em 2024, burra! Você vai morrer em 2024, burra! Me respeita, burra! Me respeita, burra! Para, burra! Se burra! 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 A menina correu atrás dela com arma de choque. Eu batava na área, assim, fodei. Para uma doida, acha a outra. E acertou, não foi? Acertou. Por quê? No instante, ela ia sem achar. Depois disso, ela nunca mais fez vídeo? Foi. Hoje está lá, até hoje. Um choque. Jade Picon que mandou dar uma... Kim, Eva, Benício, Luciano Huck e Angélica. E Angélica. Agora, se Luciano Huck e Angélica vão ficar pobre, meu filho. Quem aqui não vai ficar aqui, né? Enfim, gente. Essa é a Luzimar, maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa porque não correu atrás de mim ainda, né? É. Eu estava lá em Brasília, em junho do ano passado. Eu até pensei que eu ia encontrar ela na rua. Se eu encontrar, só fazia até um historial. A gente está aqui com uma menina. Tem uma pessoa que filmou ela. Foi. Filmou ela e correu atrás dela. Farmonista! Chamam ela de farmonista. Teve um cara... Eu não tenho esse vídeo aqui, mas vou procurar. O cara estava filmando ela e correu atrás dela. Tudo o que ela diz, o cara estava dizendo para ela. E aí foi um duelo de titãs no meio da rua. Enfim, eu vou procurar esse vídeo também. Enfim, eu quero saber o que vocês acharam. O que é que vocês fariam se Luzimar estivesse correndo atrás de você e dizendo profecias bíblicas. E aí? Eu quero que você deixe nos comentários. É com essa que eu vou. E eu também. Nada muda!